Então, você quer ser bem sucedido, né? Olha aí uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar a sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você precisa apenas tomar uma decisão. Perguntar-se o seguinte. Daqui a um ano, daqui a cinco anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é, primeiro, iniciar alguma coisa. Se sua paixão está presente, você irá a toda velocidade. E não resta dúvidas que você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em algo é a determinação, o trabalho duro. É fazer isso com direção e metodologia corretas. Então, de qualquer jeito, você será bom. Mas o que faz alguém se tornar profissional em algo? É o conceito de pegar aquela pequena ideia e executá-la, levando o mais longe que a sua imaginação pode levar. Aí surge uma outra pergunta. O que você está disposto a fazer para alcançar os seus sonhos? É mais fácil comprar ingressos de um jogo do que se preparar para um jogo, não é mesmo? É mais fácil passar o tempo se divertindo com seus amigos do que se divertir uma hora nas escadarias. É mais fácil dormir até mais tarde do que acordar para fazer 100 tiros de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que fazer agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome. RUN THE CITY